Trecho do poema Jandira de Murilo Mendes O mundo começava nos seios de Jandira Depois surgiram outras peças da criação Surgiram os cabelos para cobrir o corpo Às vezes o braço esquerdo desaparecia no caos E surgiram os olhos para vigiar o resto do corpo E surgiram sereias da garganta de Jandira O ar inteirinho ficou rodeado de sons mais palpáveis do que pássaros E as antenas das mãos de Jandira Captavam objetos animados, inanimados Dominavam a rosa, o peixe, a máquina E os mortos acordavam nos caminhos visíveis do ar Quando Jandira penteava a cabeleira